Junto a Ti, Senhora de Fátima, Mãe da Consolação, colocamos os nossos corações nesta hora. Trazemos até Ti estes corações que Tu conheces. Em especial te rogamos, Senhora de Fátima, para que a crise que vivemos não se torne numa crise da esperança. Pois precisamos da esperança para olhar mais para diante, para ganhar confiança e repartir. Difícil foi também o Teu caminho, cheio de estorvos, batido por tempestades e dores. Mas através dEle, o Teu olhar se tornou um imenso regaço, onde podemos entregar esta estação que nos custa e que Tu abraças a nosso lado, compreendendo tudo. Amém. 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 Amém.